Após a luta do Alex Pereira, o Alex Potan contra o Bruno Blindado no UFC Vegas do sábado passado, o que mais se vê de comentários na internet é gente empolgada aí com o brasileiro Alex Potan, que saiu vencedor aí do confronto, muita gente falando que ele tá pronto pra enfrentar o Israel Adesanya, que viu uma evolução muito grande nele, e eu concordo em partes. Na parte de evolução, ele é um cara que chegou tarde dentro do MMA, e pra pouco tempo que ele tem, atuando na maior organização do mundo, e contra o Bruno Blindado, que não é ranqueado, mas é um lutador duríssimo, e poderia tranquilamente ocupar o top 15 da categoria, por exemplo, ele é muito mais lutador do que o Ryan Howe, na minha opinião, do que o Brad Tavares também. Então, o Potan venceu um grandíssimo lutador, não venceu qualquer um, mas ele apresentou brechas, muitas brechas aí nessa luta, por isso eu vi o copo meio vazio, enquanto muita gente viu o copo meio cheio, e acha até que ele tá pronto pra vencer o campeão Israel Adesanya. Será que eu tô sendo chato, eu sou um chatão, que não vê, que, porra, o cara tá pronto mesmo? Deixe nos comentários aqui embaixo, fala, porra, o que que eu não vi nessa luta aí, que vocês viram, que, porra, serve pra bater o Adesanya? Porque, assim, eu vou explicar o meu ponto de vista, porque que eu vi o copo meio vazio, e porque que também eu vi muita evolução, mas como assim eu vi muita evolução, e ao mesmo tempo eu não acho que o cara tá preparado? Bom, pelo seguinte, ele tem 35 anos de idade, né, ele já entrou muito tarde dentro do esporte, se ele tivesse agora com 30 anos, 28, de 28 até 30 anos de idade, porra, seria espetacular o nível que ele tá apresentando aí, porra, mas ele já tá tarde, ele não tem tempo pra evolução, imagine que ele demore aí 4 anos pra chegar no nível que eu considero aí adequado pra vencer o Adesanya, ele já vai tá com 40 anos de idade, praticamente, então, assim, pô, o Adesanya já... E outra coisa, o Adesanya não vai ficar parado aqui, enquanto só o Potan, por exemplo, o Adesanya tá aqui, o Potan tá aqui, aí passa 4 anos, o Potan evolui até aqui, o Adesanya não vai ficar parado, o Adesanya é um cara que evolui muito a cada luta que faz, mas muito mesmo, então, vamos supor que o Adesanya tá aqui, o Potan tá aqui, aí o Potan chega aqui, mas aí o Adesanya já vai tá aqui, vocês me entenderam o porquê do problema? Se o Potan tivesse migrado pro MMA lá atrás, assim, junto com o Israel Adesanya, talvez hoje os dois estivessem ali muito em pé de guardado, muita gente vai falar, ah, mas no kickbox, o Potan ganhou duas das duas lutas que enfrentou o Adesanya, o Adesanya é trocador, dificilmente vai procurar o greple aí numa luta entre os dois, então, pronto, se ganhou duas lá no kickbox, ele tá sim preparado pra ganhar dentro do MMA, e não, não está, são esportes completamente diferentes, mesmo que o Adesanya não busque a luta de solo, eu até acredito que sim, o Adesanya buscaria a luta de solo contra o Potan, se precisasse, o Adesanya não é um cara ruim de chão, como vocês querem pintar, porque ele perdeu pro Ian Blachowicz, não, o Adesanya tem desenvoltura no chão, e acredito que se ele precisar usar o greple contra o Potan, ele vai buscar sim, primeiro ponto é esse, outro, as luvas são menores, o autógono é muito maior que o ringue, os rounds de MMA são o dobro dos rounds de kickboxing, e isso faz toda a diferença, eu percebi um cansaço no Potan, que eu não percebo no nigeriano, o nigeriano, o Isairo Adesanya luta cinco rounds, quando ele chega no quinto, ele parece que ainda tá no primeiro, parece que ele pode chegar a dez, e a luta do Potan contra o Bruno Blindado durou três rounds, e eu achei que ele cansou muito em comparação ao Adesanya, não que ele tenha um cais muito ruim e ficou bêbado, não, não passou perto disso, mas comparando ao Adesanya, eu acho que o nigeriano teria muita vantagem, chegasse ali no terceiro round, supondo que ia estar um a um, cada um vencer um round, e chegou no terceiro, acho que o Adesanya começaria a dominar o brasileiro, lembrando, tô falando do cenário atual, nada impede que o Potan tenha uma evolução extraordinária, e chegue ao Adesanya e impede igualdade, uma luta a curto prazo entre eles, eu não vejo aí o Potan conseguindo sucesso contra o Adesanya, se a luta fosse agora, em julho, agora é nesse ano, por exemplo, julho, Adesanya contra o Potan, não acredito que o brasileiro chegue sequer perto de bater aí o atual campeão da categoria, não tô desmerecendo o Potan, mais uma vez eu digo, a evolução dele, pelo pouco tempo que tem treinando, exclusivamente MMA, é muito grande, só que o timing não ajuda, ele já tá numa idade avançada, ele entrou tarde dentro do esporte, e o Adesanya é um lutador excepcional, muita gente quer colocar que o Adesanya é ruim, que o Adesanya não é tudo isso, que as lutas do Adesanya estão chatas demais, e aí começa a dar exemplo, bom, era o Anderson Silva, era show toda a luta, puta que o pariu, bom era o Anderson Silva, era show toda a luta, concordo que o Anderson Silva era bom, bom não, genial, mas não era show toda a luta, tem inúmeros combates aí, do Spider, que foram uma merda, inclusive, Anderson Silva contra Demi Amaya, pra mim, é uma das piores lutas da história desse esporte, se eu fosse fazer, e eu vou fazer mais pra frente, um top 5 aqui, das piores lutas da história do MMA, Anderson Silva contra Demi Amaya, vai estar entre elas, Anderson Silva contra Thales Leite, talvez também esteja entre elas, o Anderson Silva não dava show toda hora não, meus amigos, teve luta chata também, a questão é que vocês pegam highlights, você pega os melhores momentos, aí fica fácil, você só vai ver coisa boa, pega os highlights do Adesanya também, e vamos ver se não vai ter só show, a todo momento, nenhum lutador deu ou vai dar show a todo momento, vai ter as lutas que você vai ter que ser pragmático, pra você conseguir vencer o Anderson Silva, não podia se expor tanto ao Demi Amaya, porque se você pegou no chão, muito dificilmente sairia de lá vivo, então, não dá pra dar show o tempo todo, a carreira do Anderson Silva, não foi uma luta do Anderson contra o Forrest Griffin, ou um nocaute contra o Victor Belfort, o tempo inteiro, não foi, teve muita luta ruim, como tem o Adesanya lutas ruins, só que as pessoas têm memória curta, esquecem do show, que ele deu pra cima de um cara de altíssimo nível, como é o Robert Whittaker, ele tirou o Whittaker pra menos que nada, o Whittaker é disparado o melhor dessa categoria, quando não se fala do campeão, e ele fez parecer um nada, aí a galera só pega a segunda luta entre eles, que foi mais parelha, e coloca que o Adesanya não é tudo isso, pô, pelo amor de Deus, ah, mas o Adesanya foi luta chata contra o Vitor, eu duvido que o Anderson Silva daria show contra o Vitor, o ponto fraco do Anderson Silva era a defesa de quedas, e o Vitor é muito bom quedando, muito provavelmente ia colocar pressão no Spider, e conseguiria colocar pra baixo de novo, de novo e de novo, e nem sei se o Anderson Silva venceria o Vitor, não tô dizendo que o Vitor é melhor que o Anderson Silva, mas o encaixe de jogo não é nada bom pro Spider, quem não se lembra da surra que ele levou do Chael Sonnen, não me venham com essa de que, ah, mas tava com a costela fraturada, porra nenhuma, porra nenhuma, isso foi desculpa pra um péssimo desempenho, e a segunda luta entre eles, ah, mas o Anderson Silva nocauteou no segundo round, porém, o Anderson Silva levou uma surra no primeiro round, a exemplo de todos os outros da luta anterior, pô, tava com a costela trincada também, porra, não tava, e o Anderson Silva nocauteou o Sonnen, num vacilo do Sonnen, de tentar dar uma cotovelada giratória, com perdão do trocadilho aqui, com o nome do canal, e caiu no chão o Anderson Silva, teve méritos, diz que vá, teve, mas o Anderson Silva não tinha nada, que tentar aquele tipo de golpe, que não era do seu feitio, então tem todo um encaixe de jogo aí, mas o Vitor, enquanto o Anderson Silva não sei se o Spider venceria, e se vencesse, não ia ser dando show, brincando, ficando aqui na grade, aquela coisa toda, não seria, então vocês tem que entender, o Anderson é um gênio do esporte, assim como era o Anderson Silva, vai ter lutas ruins, vai ter lutas boas, todo lutador é assim, nem o John Jones, que é o melhor lutador da história desse esporte, dá show toda luta, inclusive suas últimas aparições foram horrendas, foram apresentações bastante criticadas, mas é isso, não acho que o Potan está preparado, não acho que ele seja nem sequer perto, de estar preparado para o Issa Adesanya, e se eu fosse ele, eu esperaria um pouco mais, ele já queria pegar logo o Kanonier, que foi para mim um tiro fora do alvo aí, tiro totalmente errado, Kanonier tem luta praticamente marcada com Adesanya, ele mirou no alvo, que ele não tinha condição de acertar, devia ter mirado no Brad Tavares, Luiz Weidman, que está voltando, e é um grandíssimo nome da história dessa categoria, só perde para Anderson Silva, Adesanya e o Itaker, talvez perca para o Itaker, não sei se perde não, na história dessa categoria, é um lutador que é do Grappelin, se voltar em forma, que eu duvido que vai voltar, dificilmente o Potan conseguiria vencer, mas é um cara que tem um queixo ruim, se o Potan acertar a queda cruzada, já era, mas por que é que garante que ele vai acertar o cruzado, antes de levar uma queda, e se até finalizar do Chris, o Chris Weidman tem um dos melhores jiu-jitsu da história, desse esporte aqui, e da história da categoria, e assim, a luta entre eles, eu acho que o Potan deveria se testar, o Chris Weidman é um wrestling de altíssimo nível, de mais alto nível da categoria, só que já está completamente longe do auge, é um cara acertável, e que ser acertado vai cair, principalmente com a mão pesada, como a do Potan, é um grande nome para dar moral, é uma luta mais fácil aí, entre aspas, do que algumas outras, mirava ali no próprio Brad Tavares, mirava no Kevin Gaston, em algum lutador mais acessível, se eu sou o Potan, eu faria pelo menos umas 5 lutas no total aí, antes de pegar o Adesanya, 5, 6 lutas, porque aí sim ele teria tempo de evoluir, uma experiência maior no esporte, ah, mas está treinando com o Glover, está treinando com defesa de queda, treino é treino, luta é luta, então na minha opinião, ele não deveria dar um tiro tão alto, apesar de estar com a idade avançada, dá tempo de ele fazer umas 5, 6, 7 lutas, antes do título, se perder no meio do caminho, fica mais do que provado, que não dava para ele, então é isso galera, essa é a minha opinião, e você, continua achando que o Potan foi muito bem contra blindado, e está preparado aí, para enfrentar o Adesanya, ou você concorda comigo, que ele ainda não está preparado, e que deveria pegar mais algumas lutas aí, antes de encarar esse desafio, não deixe de opinar aqui embaixo, no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral de sempre, tamo junto, valeu, e até mais.